Oh, BigHead on the way Com um Civic Type R Do Maureka, mano Olha que carro insano, mano Versus, não é nem do Maureka, hein, galera É do Maurício Do Maurício, demorou? Do Maurício, hein E tô aqui com o carro Do Flash Na série Vida de Jovem, galera Demorou? Você sabe qual é o modelo desse carro aqui, Eric? Você que gostava desse carro? Um Camaro Não lembro O Eric não sabe, galera É um Camaro, é um Camaro Tá aí no título pra vocês, demorou? Então é o seguinte, rapaziada Dois carros que a gente vai tá vendo agora Hoje, se são tops ou não Certo? Então antes de começar o vídeo, deixa o like Se inscreve no canal se você não for inscrito E compartilha, galera Vamos bater a meta de 200 likes nesse vídeo aqui, demorou? Vocês deram um feedback muito massa no último Top Gear Que foi o Top Gear das motos Mano, foi muito louco E vamos que vamos Seguinte, rapaziada Vou tá mostrando pra vocês aqui O... O motor desse carro, certo? É... Aqui no mod Deixa eu abrir as portas aqui, ó Vamos abrir todas as portas Ó, o porta... O... O... O negócio que dá fronte de capô já não abre demais, hein? Mas dá pra nós dar uma olhada aqui, ó Já podemos ver aqui, né? Já podemos ver que... Que... O motor dele tem uma qualidade boa, né? Como eu sempre digo O motor dele Do... Do carro Quando... Quando o carro é bom, galera O carro tem as peças de qualidade, entendeu? Porque às vezes tem uns mods que as peças são só textura e não são modeladas E aqui nesse carro a gente pode ver que estão modeladas cabulosos aqui, tá bonitinho, galera E aqui nós estamos com o Civic Type-R, mano Nossa, perfeito também O... O... O motor todo modelado, mano Da hora mesmo Olha só isso, mano Que da hora, velho Vamos ver aqui atrás Vamos ver se tem alguma coisa da hora aqui atrás Ó, o porta-mala dele aqui também tá da hora Certo? Não tem nada bugado aqui A gente pode ver que só tem uma... A paradinha que fica invisível aqui Mas, mano, tirando isso Tá da hora demais o carro Da hora demais Vamos montar entrando aqui no interior Do carro do Maureka, pá Dando esses patados nessa olhada Pra quem não viu Eu já fiz um Top Gear com o carro do Maureka aqui Com... Com outra BMW 8, mano Foi top, são demais, né? Então, se você não assistiu Procurei no canal Foi até aí nos cards Demorou que no card aqui em cima vai ter Fala aí, Eric Não, não Então eu falei pra passar lá e deixa o like É isso aí, mano Então, mano Olha, já temos... Já podemos ver aqui, ó Vou dar uma voltinha Com o carro do Maureka Pra vocês estarem dando uma olhada aí, ó Fechar as portas Mano Deixa eu ver se eu não tô com... Com nenhum... Nenhum negócio ativado aqui Torquem Tô... Powerbush Tô com Powerbush Tô com Powerbush Mas tirando Powerbush aqui, galera, ó Olha a velocidade que esse carro vai, mano Olha a velocidade que esse carro vai O carro vai... Insano, mano Insano Eita Ainda capota aqui, velho Caputou aqui na curva Mas... Isso aí não é um problema, galera Isso aí não é um problema Vou dar um reperno aqui O carro tá muito da hora Olha isso Olha, 218, galera 218 Foi a velocidade que ele bateu aqui sozinho Então, mano O carro tá muito da hora mesmo Deixa eu já pegar o vermelho ali Pra gente ver também, galera Vamos pegar aqui o vermelho aqui Preto O... O... O Civic Ficou de boa ali Deu uma... Deu um negocinho massa ali Ele Deixa eu tá vendo O vermelho, ó O interior dele tá muito da hora Pode, pode, pode ficar aqui parado, Eric O interior dele tá da hora, ó Os bancos tão da hora Tem um cintinho aqui O... Velocímetro funcional Só a perna do personagem Que fica dentro do volante Mas tirando isso Tá muito da hora É... Vamos... Deixa eu dar uma voltinha com ele aqui Ó O rompo dele Dá uma... Dá uma velocidade da hora aqui, hein Tá dando uma velocidade da hora aqui Comparado com o Type R ali Eu acho que vai ter Pau a pau aqui, hein Ó Deixa eu já dar uma curva aqui Como eu não ia dar uma curva Eu já tive que dar aquela freada brusca aqui Ó Nossa, o carro é da hora, galera Um... Um... Um barulho dele insano Primeira pessoa dele Showzinho Carro bom assim, galera Tem que ter Tem que ter o interior bom Ó O velocímetro funcional ali Entendeu? Então não vai atrapalhar Caso vocês estejam interessados Em encontrar esses mods Tá tudo disponível no GTA 5 Modos pra você baixar Demorou, galera? Então Passa lá E baixa Deixa eu já estacionar o carro aqui Porque agora a gente já pode começar com o Top Gear Não pode, Eric? Só bora, só bora Então, manos Se você assistiu até aqui E não deixou o like ainda Pelo amor de Deus Dá o like, galera Dá o like Que ajuda demais no canal Demorou? Vou tá começando aqui Com esse carito aqui Do Flash Na série Vida de Jovem Certo? Pra quem não conhece O Flash Tá lá no canal Do TJ E do Alisson TJ do Alisson Então já passa lá E já dá aquela conferida Se não me engano Tá no canal da RD também Talvez algum dia ele apareça aqui Ou não Não sei Vamos ver, né? Então, manos Vamos lá É o seguinte O carro tá vermelho Que eu saiba é preto Ou roxo Mas tá vermelho aqui Porque o modelo é esse Beleza? Só a cor que muda Certinho? Então, só bora Vamos começar aqui No já, hein, Eric? Só bora 1, 2, 3 E já Ó A arrancada do Type-R Ela é boa Pelo fato De ele ter uma arrancada boa Pode ser que ele tenha Uma vantagem Grande Na hora da Largada aqui, ó Ou não, ó Ó Ó Ó Ó Ó O carro do Maureka Toma um pau Um pau Um pau Tu, 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 não deu pra ver não Não passei, mano Não passei Mas se a pista fosse maior Daria um pau Porque Já tava passando, entendeu? Eu falo, galera Que quando dá um pau Mesmo no carro Porque, o que acontece? A gente sabe Que a gente faz um Top Gear Assim, direto e tal A gente sabe quando o carro vai passar E quando ele não vai passar E aqui foi Um exemplo De que o carro iria passar Mas como a pista aqui Desse aeroporto é pequena Infelizmente ele não passou Mas Eu posso garantir pra vocês Que passaria, beleza? O único problema é da arrancada A arrancada do Type-R Ela é melhor do que a desse carro aqui Então No desenvolvimento da corrida Esse carro vermelho Acaba que consegue Ultrapassar o Type-R Com uma distância favorável Aí a ele, entendeu? Então vamos continuar aqui No Top Gear Agora eu vou estar pondo aqui 5 de torque E o Eric Vai continuar do jeito Que ele tá aí Padrão Pra gente poder ver Se a arrancada do carro Melhora aqui No torque Demorou, Eric? Só bora então, hein? No já, hein? Deixa eu ficar aqui certinho 1 1 2 3 E já Ó Agora O carro do Flash Só na frente Tá dando aquela Aquela derrapadinha Mas passou Tranquilo, tranquilo, tranquilo Do Type-R Sem Sem nenhuma dúvida O O carro do Flash Dá um pau No No carro do Maurício, galera Mano Insano demais Esse carro Deixa eu tirar o toque aqui Pro carro parar de De virar assim E vamos aqui Agora, galera Eu vou estar indo Com o carro do Do Maurício Beleza? Pra gente poder ver Se Se é o carro Ou é o piloto Não é não, Eric? Ou é o carro Ou é o piloto Vamos ver Vamos estar dando uma olhada Nisso aí, galera Ó Já o ronco do carro Que é insano Vou estar colocando aqui Então Deixar o carro padrão O carro do Eric Também do patrão Vamos ver o que vai dar Demorou? 1 2 3 E já Ó Type-R No padrão O Type-R Sai na frente Certo? Vamos estar dando Uma olhada aqui No 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 vermelhinho Ó Ó Ó Ó Ele ultrapassaria Se tivesse mais pista Se tivesse mais pista Ele ultrapassaria Tranquilo Sem nenhum problema Mano É isso que eu digo O problema É o tamanho Da pista Galera Se não Passaria tranquilo Mas Como não passou Vamos estar dando aí Uma aprimorada Nos carros Galera Vou estar colocando 75 de power boost Aqui No No Civic Type-R E o Eric Vai estar colocando De torque 15 galera 15 Vamos ver Moleque O que vai dar aqui Eu acho que O carro do Flash Vai voar Sem Sem sombra de dúvida Eu acho que o Sky Vai voar Preparado Eric? Tá bom Então vamos Um Não estava final Muito na saída Com o toque Ele vai descantar mais É E o Type-R Não toca Galera Então Ele já fica Mais estável Na pista Já vamos Fazer então A última Aqui Para ver o que vai dar Demorou? Eu vou estar colocando Uma suspensão Cabulosa Aqui nesse carro Agora Power boost Nesse aqui Para a gente ver Coloca power boost Pode colocar 100 de power boost Vou estar colocando 100 também Beleza galera? Então vamos ver O que vai dar agora Final Nesse final aqui Ô Eric Nós vamos fazer A curva na pista Beleza? Então ó É como se fosse Uma corrida Do vida de jovem mesmo Só boeira Só boeira Então vai 1 2 3 E já Vamos ver Vamos ver galera Ó a corrida aqui Ó a corrida galera Ó a corrida O Eric já ficou ali Para trás Já vou dar aquela freantinha Aqui Ô Ai caramba Caramba Peguei o F2 aqui Me lasquei Me lasquei Deixa eu já cortar aqui Vou cortar aqui Vou cortar aqui Já perdi Já perdi Mas Tirando isso Vamos ver se dá para passar aqui Ó Vamos ver Para passar O Eric rodou ali Valeu Valeu O carro ficou cinza Só dessa terra Insano Insano demais Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like No canal E se inscrever Passa no canal O Eric vai estar na descrição E é isso Um forte abraço Falou Valeu E fui E se inscreve no canal E se inscreve no canal Ia você vai receber E se inscreve no canal E se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti